Em 2011, a Kátia recebeu o diagnóstico de um câncer de mama maligno. Eu fui diagnosticada com câncer de mama através de exames periódicos, que eu realizo sempre, todos os anos. E é claro que quando você recebe um diagnóstico de câncer, é assustador. Isso foi, eu comecei com o exame em agosto. Aí passei por diversos exames, fiz punção, repeti a mamografia, fiz ultrassom de mamas, até que na pulsão e a retirada de uma pequena amostra, constatou que realmente era câncer de mama. Católica, a professora encontrou na fé em São Benedito a força para a recuperação. São Benedito esteve na minha vida desde muito criança. Eu tenho uma avó que é católica e sempre rezou muito. É um santo negro. A festividade de São Benedito sempre esteve muito presente na minha vida. Mas é claro que quando você se vê diante de uma doença, de um tratamento difícil, que é o tratamento oncológico, então você estreita mesmo a relação. E eu tenho total confiança de que a intercessão de São Benedito e de Nossa Senhora Aparecida na minha vida, naquele momento, foi fundamental. São Benedito é um santo italiano nascido na Sicília em 31 de março de 1524. Filho de negros etíopes, ele se tornou um eremita. Vivia isolado pelos campos. Morreu em 4 de abril de 1589, com 65 anos, em Palermo, na Itália. Sua beatificação foi em 1734 e a canonização em 24 de maio de 1807. Seu dia, comemorado pela Igreja Católica, é 5 de outubro. São Benedito é chamado de segundo padroeiro da cidade, depois de Nossa Senhora da Saúde. Eliandra também é fiel a São Benedito. A empresária tem uma empresa com o nome do santo e fala sobre as graças diárias recebidas. A minha vida, assim, eu não vejo a minha vida sem a capela, sem o pátio, sem... Eu nasci aqui, assim, desde pequena, meus pais sempre traziam a gente aqui, sempre tomando conta da capela, né? Então, assim, quando meus pais morreram, porque eu perdi meu pai, logo em seguida eu perdi minha mãe, o padre Ronaldo, na época, me chamou para ser zeladora da capela. E aí eu abracei, como a minha mãe fazia e me ensinou a ter o cuidado, ter o carinho, pelas coisas de Deus e de São Benedito. E aí eu abracei, como a minha mãe fazia e me ensinou a ter o cuidado, 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 ter o cuidado.